Estamos aqui hoje com mais um episódio de Em Busca do Kaido, essa série incrível que eu tô fazendo aqui no King Piece, episódio 6. E hoje eu vim comprar algo que vai me deixar forte demais, que vai me fazer um papo muito rápido. Tá curioso pra saber? Então vem comigo porque esse episódio vai ser incrível, você não vai se arrepender. Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui novamente com mais um vídeo de Roblox, tô aqui no King Piece. Como eu falei antes da introdução, com mais um episódio de Em Busca do Kaido, episódio 6. Vocês estão curtindo bastante essa série, estão deixando um feedback muito bacana. Então é por isso que eu tô trazendo todo dia episódio novo, cara. Tô me matando aqui quase, porque eu preciso farmar dinheiro, preciso fazer um monte de coisa pra estar aqui como prontinho com mais um episódio. Então velho, já sabe, deixa o like aí porque isso me ajuda demais. Não esquece de compartilhar também pra outras pessoas conhecerem a série porque é uma série muito bacana. Quem tá começando no King Piece e não sabe o que fazer, recomendo assistir a série porque eu tô seguindo desde a ilha inicial e vou até a última ilha. Tô seguindo da primeira fruta e vou até a mais cara só pra mostrar pra vocês, mostrar se compensa ou não comprar. Então mano, eu tenho certeza que essa série aqui vai te ajudar pra caramba, beleza? No último episódio, se você perdeu, o link vai estar aí em cima no card e lá eu falei sobre o projeto, a missão Gear for Snakeman. Se você quer saber com mais detalhes sobre o que que é isso, acessa o card aí e assiste lá, beleza? Se você é novo, vai no canal e procura pela playlist de Em Busca do Kaidu que você vai encontrar lá todos os episódios certinhos pra você acompanhar desde o início. E saber tudo que eu fiz, todo o meu progresso e caso você precise de alguma informação também se você for iniciante aqui no jogo, beleza? Bom, antes de começar, eu tenho que me apresentar, então, salve, salve, eu sou o Gox e seja bem-vindo aqui no meu canal. Se você é novo, já sabe, se inscreve que é muito importante, me segue nas redes sociais também, tá tudo embaixo na descrição. Insta, Twitter, tá tudo aí. Não esquece também que eu tenho um grupo no Discord e um grupo no Roblox. No Roblox eu tô vendendo essa camisa aqui, muito da hora, minha exclusiva, minha, tem meu nome aqui bonitamente. Tô vendendo uma camisa especial do Luffy também. Então, mano, vai lá, dá uma passadinha porque você vai se interessar, eu tenho certeza. E bom, vocês devem estar mais interessados em saber o que que tá acontecendo aqui, né? Vocês podem ver que eu tava level 270 no último episódio, 280, não tenho certeza. E agora eu estou 389, eu estou a um passo, mentira, não é um passo porque eu tô a 11 passos de ir pra próxima ilha, que é a Ilha de Neve, que eu, drum, lembrei, pensei que eu não ia lembrar, mas lembrei. Meus status, rapaziada, estão dessa forma aqui, vocês podem ver que eu tô guardando um pouco de pontos, vocês vão entender já já, e eu tô com 603 mil de grana. Vocês devem estar pensando, Gok, se você comprou com Robux, você usou código? Não, rapaziada, até o momento eu só usei um código que foi em vídeo com vocês. Ainda me resta o quê? Sete códigos, oito códigos, tem muito código ainda pra eu usar, caso for necessário. Eu resolvi planejar uma coisa aqui, envolvendo os códigos, que eu quero até a aprovação de vocês, então comenta aí, caso vocês concordem. Que é o seguinte, os códigos realmente vão me ajudar bastante aqui, quando eu precisar comprar uma fruta e estiver muito distante. Eu já tinha conversado com vocês sobre isso, caso faltasse muita grana pra eu chegar no objetivo, eu usaria, vocês aprovaram. Só que eu pensei aqui em outra coisa também, porque, como eu falei, a gente vai passar por todas as frutas aqui, cara, sem exceção. A gente já passou pela bomb, passamos pela da girafa, que é horrível, e hoje a gente vai conseguir, a gente vai comprar, na verdade, uma outra ainda. Então, fica ligado pra você saber qual que é. Mas, tem fruta que, por mais que seja muito cara, acaba que é muito ruim. Um exemplo disso é a fruta da girafa em relação à fruta do lobo. A fruta do lobo custa 200 mil, e da girafa 250 mil, e a do lobo é melhor, tá ligado? Então, caso aconteça de eu conseguir, aliás, se eu comprar uma fruta muito cara, fica zerado, e ela for muito ruim de upar, eu quero a aprovação de vocês pra isso, pra eu usar um código, pra poder trocar o mais rápido possível. Porque, mano, é difícil de upar grana. É realmente difícil, ainda mais com uma fruta ruim. Então, eu pensei nisso. Caso eu troque de fruta, e seja uma péssima, uma péssima mesmo pra upar, eu quero a aprovação de vocês, pra eu poder trocar, usar os códigos também, beleza? Mas, bom, como vocês podem ver, eu tô com 600 mil de grana, e eu descobri um método interessante de upar. Eu falei agora um pouco que é difícil, mas esse método torna esse difícil um pouquinho mais simples, tá ligado? Tipo, pode-se dizer que eu upei 600 mil em mais ou menos uma hora e meia. Então, pensa, mano. Em dois dias eu poderia, sei lá, conseguir a fruta do Kaido com esse método. Então, se você quiser, deixa bastante like aí, porque eu posso fazer o próximo vídeo explicando como que eu farmei tanta grana aqui no King of Peace, fechou? Mas, bom, é o seguinte. Antes de eu ir lá conseguir esse meu item... Não é item, né, mano? Vamos ser mais... Eu vou já dizer logo a real. A gente vai atrás de um estilo de luta novo. Por quê? Porque eu quero combinar aqui fruta mais estilo de luta. E tem também o fato de que eu vou trocar de fruta nesse episódio. E eu vou trocar pra fruta do Leopardo, que custa 300 mil, 350 mil, não lembro direito, mas ela é bem cara. E eu não tenho certeza se ela é boa ou ruim. Se ela for boa, lucro. A gente junta com o estilo de luta e GG. Mas se ela for ruim, eu vou precisar muito do meu estilo de luta pra poder derrotar os NPCs. Então, é por isso que eu quero comprar um estilo de luta aqui hoje, beleza? Mas, antes de ir lá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou upar aqui pro level 400 e daí eu já vou ficar pronto pra poder sair dessa ilha e ir lá pra drum. Então, mano, deixa eu derrotar o... Esse aqui é o... Caraca, eu esqueci o nome dele, velho. Meu Deus, eu tô ligado o nome dele, mas ao mesmo tempo eu não tô. Realmente esqueci, velho. Realmente esqueci o nome dele. Mas, olha só, como você pode ver, a Gomu Gomu no Mi, velho, é muito boa, mano. Eu vou ficar muito triste se eu perder a Gomu Gomu no Mi, assim... De qualquer jeito eu vou ter que tirar ela. Mas eu vou ficar muito triste se eu tirar ela pra do Leopardo e ela for inferior. No caso, a fruta do Leopardo for inferior. Essa aqui é muito bacana. Eu derroto de boa esse carinha aqui, Dom Krieg. A imitação do Dom Krieg é... Ah, mano, sério? A cópia barata do Dom Krieg aqui. Consegui lembrar o nome dele. Vou ficar muito triste se a fruta do Leopardo me causar problemas. Vou ficar bem chateado mesmo. E é por isso, gente, que eu não investi todos esses pontos aqui em Devil Fruit. Poderia ter investido, tá dando o quê? 160 de dano com o Gatling, mais ou menos, não sei. Eu tô juntando pra poder investir aqui no Mili. Ainda vai ser pouco. 300 de Mili é bem pouco. Mas como eu falei, eu quero combinar o estilo de luta com a fruta. É por isso que eu não me importei de estar muito alto. Porque eu vou utilizar primeiro de entrada os poderes da fruta. Vou deixar o NPC muito fraco. E vou finalizar com o estilo de luta. Eu espero de coração que eu consiga finalizar com o estilo de luta, né? Porque também tem essa chance. Tem essa chance alta de eu não conseguir finalizar com o estilo de luta. Daí o negócio vai ficar ruim. Mas até, tipo, vamos dizer, eu usei todos os ataques da fruta. Depois, usei todos os ataques do estilo de luta. Aí quando eu for usar a fruta, ela já vai estar com a maioria dos ataques já recarregados. Então, não vai ser nenhum problema. Mas vamos lá. Vamos lá. Faltar pouquíssimo pra gente poder sair dessa ilha aqui. É assim, eu achei essa ilha chata de upar. Mas também, ao mesmo tempo, não achei. É mais ou menos, né, mano? Ela é bem mais ou menos... No começo... Eu lembro que no começo do King Piece, essa ilha aqui era um absurdo. Porque a gente tinha que upar uns 200 ou 300 levels aqui. É, pra quem é das antigas nesse jogo, sofreu. Porque agora tá tudo bonitinho, tá tudo bem distribuído. Mas antes, cara, essa ilha ficou durante uns 3, 2 ou 3 updates. Tipo, eles iam aumentando o level cap, eles iam aumentando o level máximo. Mas não tinha outra ilha. Então a gente ficava nessa ilha aqui mesmo. E ia, ia, ia... E, mano, tipo, eu tava level 500 nessa ilha aqui ainda, tá ligado? Era complicado. Era complicado. Mas agora tá tudo bonitinho, tá tudo bem organizado. E, mano, eu espero que sobra grana pra eu poder comprar a fruta e o estilo de luta. Acredito que vai... Sério, eu odeio quando acontece isso. Eu espero e acredito que a gente vai conseguir, sim, comprar os dois. A gente vai conseguir comprar o estilo de luta e a fruta do leopardo. Acho que a fruta do leopardo vai ser a antepenúltima fruta zoan que a gente vai conseguir aqui. Se não me engano, a gente tem a fruta do lobo como fruta zoan, a fruta da girafa. Tem todas as frutas da CP9 que são zoan, acredito eu. Tem, como eu falei, do lobo, girafa. Tem a do leopardo que é do amigo lá, o Robiluce. Tem a fruta do humano e tem a fênix. Então, seriam o quê? Cinco frutas zoan. Tem bastante coisa. A gente já testou, ou vai testar três agora, né? A gente vai comprar a nossa terceira fruta zoan aqui no jogo. Eu sei que a fruta da fênix é uma fruta boa. Muita gente comenta nos comentários, obviamente, que a fruta da fênix é muito boa pra upar. Mas outros também dizem que era, que ela foi nerfada. Não sei direito, mas dizem que ela é uma fruta interessante. Eu sei que a fruta do humano é muito boa, velho. Eu tô ansioso pra chegar na fruta do humano, porque ela é uma das melhores zoans pra upar aqui no jogo. Ela é muito interessante mesmo. Então, eu quero logo chegar nela, mas ela é bem carinha. Acho que ela é 650 mil. Terei que pegar toda essa minha grana aqui pra poder trocar pra ela. Vai ser um negócio difícil, velho. A gente vai gastar muita grana com fruta, porque tudo aqui nesse jogo é caro, sinceramente. Tudo nesse jogo aqui é bem caro. Seja de itens pra gente poder conseguir no jogo, seja a loja aqui, é tudo bem caro. Tipo, o Quest Belly é mil. No Blox Fruits eu acho que é quatrocentos e pouco, trezentos e pouco. O XP também. Nossa, é muito caro as paradas aqui. O barquinho do... Caraca, eu tô bugado hoje, mano. Do Ace aqui também é muito caro. É um absurdo, mano. Esse jogo aqui é bem caro as coisas, mano. Eu não sei como que eu tive coragem de comprar o Hack do Rei na minha conta principal pra trazer vídeo aqui. Sinceramente, foi só pelo vídeo mesmo. Eu não teria comprado só de roleplay, não. É muito, muito caro. Mas bom, vamos fechar aqui agora. Level quatrocentos. Vamos que vamos agora pra Log Town. E depois a gente vai lá pra a ilha com as ruínas. Pra gente poder comprar o nosso estilo de luta. Aqui, eu acabei de revelar pra vocês qual que é o estilo de luta, né? Eu vou comprar o estilo de luta do Sanji. É um estilo de luta que eu nunca usei aqui. Então, eu quero comprar ele. Eu não sei. A gente tem dois estilos de lutas aqui. Temos o estilo de luta do Cyborg. E tem o estilo de luta do Sanji. Eu não tenho certeza de qual que é mais forte que o outro. Eu já testei o estilo de luta do Cyborg na minha conta principal. É bonzinho. Aquele lança-chamas dá bastante dano. Tem também o sopro de ar, que é muito forte. Só o X e o Z que não é grandes coisas. O X é um míssel, eu acho. O Z é um socão. O C e o V é muito bom. Mas esses dois, o Z e o X, eu não gosto muito. Vamos ver se o do Black Lag vai valer a pena. Eu já tenho uma noção de como que vai ser. Porque eu lutei contra o Sanji na ilha do restaurante. Então, ah, mano. Calma lá. Não, eu vou... Ixi, eu acho que vai dar no mesmo, mano. Vai dar no mesmo. Quer saber? Eu vou marcar spawn aqui nessa ilha. Porque aí, pelo menos, o meu barco vai ficar aqui. É o melhor que eu faço. Depois a gente vai pra lá. E depois a gente vai pra Drum. Porque eu vou voltar lá depois que nascer. Vou ter que gastar dinheiro com o barco de novo. Não vai valer a pena. Mas bom. Já vamos começar se desfazendo aqui. Da Gomu Gomu no Mi. Vou sentir saudades. Vou ficar com o Gear Second. Porque vai que buga, né? Mas eu acho que não vai dar certo. Enfim. Vamos lá. Estamos aqui. Passamos já pela bomba. Passamos pela fruta do lobo. Pela fruta da girafa. Pela Gomu Gomu. E agora vai vir a fruta do leopardo. Por favor, seja boa. Ela até que não é tão cara. Depois vem o que? A fruta da pata? É isso mesmo. Mas vamos lá. Fruta do leopardo. Venha. Meu Deus do céu. Tá aqui. Beleza. Deixa eu ver os ataques. Transformation. Claw Gun. E Rugido. Ok. O Claw, eu sei que é bom. E o Rugido também. Eu já vi esses dois ataques na fruta do lobo. Então, já fico mais de boa. Tem que ver esse Gun aqui. Acho que é o Pistola Dédula que ele usa. Que tem um nome mais bonito de se falar. Mas beleza. Vamos agora lá para esse monte de pedra aqui. Que eu não sei o nome direito. Acho que é Ruína Abandonada. E vamos comprar esse estilo de luta, rapaziada. Vamos que vamos. Temos 200 pontos. A gente vai colocar melee em 400. Vai dar um belo de um boost em melee. Eu estou com bastante vida aqui. E não estou tomando tanto dano. Então, eu não estou me preocupando muito com isso. Mas vamos ver se esse estilo de luta vai ser bom ou não. A primeira... Olha só como essa série é interessante. É por isso que eu estou gostando. É a primeira vez que eu vou usar o Black Lag aqui nesse jogo. Desde o começo. Eu sempre foquei em fruta. Nunca me portei com espada. Nem com estilo de luta. Essa está sendo a primeira vez que eu vou usar. Beleza? E também fica a dica aí para vocês de onde que fica o Black Lag. Beleza? Vai que você não sabe. Ele fica atrás dessas pedras aqui. Está aqui. O vendedor de Black Lag. Expert em Dark Lag. No caso. A perna escura. 150 mil de belho. Vamos comprar. E lá. Foi grana. Pelo menos rendeu mais do que eu pensava. Rendeu mais do que eu pensava. Beleza. Bom. Eu estou muito longe. Eu vou dar um reset. Vou precisar gastar mais grana de novo com o barco. Mas pelo menos eu não preciso navegar tudo de volta. E agora vamos lá para a Drum. Drum está longe para caramba. Meu Deus do céu. Mas tranquilo. Deixa eu ver aqui os ataques do Black Lag. Parishot, Spectre e Flame. Que deve ser o Diablo Jumble. Beleza. Bom. Deixa eu pegar aqui o navio. E vamos rumo lá para a Ilha Drum. Quando eu chegar lá a gente retorna. Porque mano. Está longe para caramba. E vai ser muito chato todo esse percurso. Então vamos lá. 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 Beleza. Chegamos aqui na maravilhosa Ilha Drum. Já vamos caçar aqui o Spawn Point. Porque eu não quero fazer burrice e voltar lá longe. Eu só preciso identificar onde está. Deve estar dentro de alguma casinha dessas aqui. Mas qual casinha? Eu me pergunto. Seria essa? Seria essa? Não é? Talvez essa aqui? Também não. Talvez essa? Bom. Eu vou passar por uma e vai estar identificando. Eu só preciso achar aqui. Talvez seja essa aqui. Essa grandona. Se não for vai ser lá do outro lado. Eu vou ficar bem triste por lá do outro lado. Porque eu vim de lá. Está aqui. É nessa casinha aqui. Que legal. Olha essa casinha aqui mano. Que legal. Tem toda decoradinha. Que bonitinha. Beleza. Bom. Eu devo. É aqui. Não. Essa aqui é level 500. É o Hiveman. É o Chopper. Beleza. Então deve ser aqui. Os level 400. É isso. Snow Soldier. Eu quero fazer uma coisa antes de colocar em prática aqui o Black Lag. Eu quero testar do jeito que está. E depois eu vou investir os pontos. Eu quero ver como que vai ser a diferença de 200 negocinho de level. Deixa eu ativar aqui o Flame. Beleza. Invoquei o poder total. E deixa eu ver. Pare. Uou. Ué. Ué, 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 ué. Por que que... Shot. Beleza. Olha. Deu um daninho legal. Esse aqui agora. 72. Uou, 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 uou. Um dano interessante cara. Um dano interessante. O Black Lag é bom. O Black Lag é bom. Vai ajudar a gente. Expert aqui. Deixa eu ver. Ó. Foi bom. Eu gostei. Eu gostei. Só com isso aqui deu um dano legal. Agora vamos colocar aqui ó. 200. Pimba. 400 agora. Mano. Eu vou ficar muito forte com isso. Eu tenho quase certeza. Vamos lá. Vou começar com o Spectre de novo. Nossa senhora, meu parceiro. Shot. E pare. Ó. O pare ele já... Ele não é tão interessante. Mas mesmo assim. Mano. Que negócio forte. Cê é louco, mano. Muito bom, Black Lag. Tô muito apelão com isso agora. Tô muito forte. E bom. Pra finalizar. Vamos testar aqui. A fruta do Rob Luce. Então. Transformation. E. Olha só. A gente virou... Caraca. A gente tá forte, hein. Essa aqui sem dúvidas é uma das mais bonitas. A gente é um Rob Luce sem camisa. Eu lembro que antes a gente transformava mesmo no Rob Luce. Agora a gente só ganha o cabelinho dele aqui, né. Ok. Pelo menos ia ficar muito estranho se não tivesse o cabelinho. Mas certo. Bom. Vamos ver aqui o Klau. O Klau dá esse teleporte. Eu não gosto muito desse teleporte, não. Mas é forte. Gun. O Klau. Caraca. Esse Gumbão. E o Rugido. O Rugido é só um... É. Eu gostei. É parecida com a fruta do lobo, mano. Isso me agradou. Eu pensei que ia ser pior. Mas até que não foi. Gun. Na verdade. Klau. Gun. E Rugido. Bacana. Bacana. O problema é que sempre que eu for usar o Black Lag. Eu vou destransformar, né. Mas mesmo assim. É muito forte. 225. Sem transformar. Mano. Sem o Flame é 225. Pera aí. Eu tô mais impressionado. Morri. Morri. Eu tô mais impressionado com o Black Lag, sinceramente. Do que com a fruta do lobo. Do lobo. A fruta do tigre aqui. Meu Deus do céu, mano. A fruta do Rob Luce. Enfim. Deixa eu ativar aqui o Flame. Que vai dar esse boost. E vamos ver como é que vai dar o dano aqui com o Spectre. Deu 325. Só com esses dois. Mano. Só com o C e o X eu derroto. O Black Lag consegue ser mais forte. Que a nossa fruta. Sendo que tá com 600 pontos a menos. Imagina se colocar o Black Lag com mil ou dois mil. Que é o máximo. Meu Deus do céu. Vai fazer um estrago sinistroso, velho. E eu vou ver que essa parede aqui é mais escura. É o shader do negócio. Mas beleza. Enfim, rapaziada. É isso. A gente upou um pouco mais aqui. Deixa eu derrotar esse amigo aqui. E eu consigo bater nele também, né. Usando. Não dá tanto dano. É mais fácil. É melhor usar o Black Lag. Só por curiosidade. Ele deu 200. O Black Lag dá 200 também. Mas aí a gente ativa o Flame aqui. E dá 300 e pouco. É isso mesmo? Eu morri. É. É melhor usar os ataques mesmo. E milizão assim. Não vale a pena. Mas bom. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mano. Tamo avançando. Tamo avançando. Gostei dessa combinação Black Lag com a fruta do... 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 Mano, eu esqueci de novo aqui. Do Leopardo. Então, é isso. Deixa o likeão se você curtiu também. E não esquece de se inscrever. Eu tô indo nessa. Valeu, falou e fui.